Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha na galeria dessa casa, boa tarde, servidores, amigos da imprensa e todos aqueles que nos acompanham em casa, pelo veículo de comunicação, pelos veículos de comunicação, seja pela internet, no seu carro, pela rádio, enfim, meu boa tarde. Senhor presidente, minha fala hoje vai ser muito breve, só mesmo para comemorar, aí nós estivemos em São Paulo, na semana que passou, e nós estivemos com o secretário estadual de saúde, o senhor Marcos Zago, aonde na oportunidade foi anunciado novos 21 leitos para a cidade de Bauru, sendo 5 TI's. Parece pouco, mas para quem recebe ligações todo dia de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir uma vaga para a internação, só essas pessoas sabem o quão será importante esses 21 leitos. Na oportunidade foi assinado também a liberação de 2,5 milhões de reais para a estruturação do Hospital das Clínicas, para que esse hospital passe gradativamente a implantar leitos hospitalares, e a promessa é que chegue no número de 200, foi também deixado como compromisso dessa reunião, a criação de mais 60 leitos ali no Hospital Lauro de Souza Lima. Essa casa, inclusive, cobrou várias vezes o fato de estar tão ocioso aquele hospital, que é um local que tem uma boa estrutura, uma boa infraestrutura, e que esses 60 leitos seriam leitos de retaguarda. Então, a gente fica muito feliz, eu acho que temos que dividir com a Câmara Municipal essa conquista, temos que deixar registrado aqui o empenho do prefeito municipal, do atual secretário de Saúde e do atual governador. Por que eu quero falar governador? Porque desde 2002, quando se inaugurou o hospital estadual, não se criou nenhuma vaga hospitalar na cidade de Bauru. E aí a pergunta que a gente tem que deixar é o quê? O que aconteceu? Apareceu mais dinheiro de uma hora para outra e Bauru vai receber esses leitos? Ou, em algum momento, o atual secretário pensou na cidade de Bauru e deva destinar esses recursos para Bauru? Porque o recurso é o mesmo, não aumentou a arrecadação. Então, eu acho que é importante a gente pontuar. Fiz uma pergunta ali, o Meira gosta de números, e acabei de me informar com ele, que em 2007 nós tínhamos 700 leitos, e hoje nós temos 465 leitos na cidade de Bauru. Então, esses 21 leitos, realmente, para aquelas pessoas que vão para as redes sociais e que fazem a crítica, realmente, é pífio perto do quanto nós tínhamos, quanto a gente tem e quanto realmente a gente precisa. Mas, até aí, tudo bem. O que me preocupa é que o atual governador fez essa promessa para a cidade de Bauru, e o atual governador deixa a secretaria, aliás, deixa o governo do Estado, doutora Thelma? Agora, dia 1º de janeiro. Então, já fiz uma brincadeira aqui nos bastidores com o vereador Segala, vou falar com a vereadora Chiara também, porque o DEM tem o vice do governo. E a gente tem a certeza que tanto o vereador Segala quanto a Chiara vão se empenhar para que essa promessa feita pelo atual governador se cumpra. Porque nós não temos nenhuma garantia de que, na troca do governo, o que foi prometido por esse governo seja mantido. Me honra com a parte, vereadora Thelma. Então, outra coisa que me preocupa e que eu conversei abertamente quando nós tivemos a reunião aqui com o secretário de saúde do representante, que veio o doutor Rafael e o doutor Paulo Eduardo, é que hoje o Centrim tem 95 leitos. E, pelo que nós estamos sabendo, está sendo transferido esses leitos para o hospital de clínicas, que era o acordo do governo do Estado com a USP. E, na verdade, nós vamos abrir 50 leitos. Nós teremos 50 novos leitos, mais os 95, ou nós teremos perda de 45? Isso é algo que nós temos que ficar de olho. É mais uma informação que chega, que vai ser transferido pessoas que estão no Centrim hoje para o hospital das clínicas. É isso que a senhora está colocando, não é isso? Os leitos. Ou seja, esses 200 leitos que se fala da possibilidade de criar também, nós não podemos contar com eles. Mas eu gostaria de finalizar a minha fala aqui hoje, na seguinte direção. O vereador Carlão, me honra com a parte, vereador Carlão. Meu líder, eu estava atentamente ouvindo a sua fala, o seu pronunciamento. Aliás, eu quase que falei com outras palavras a mesma coisa que você está dizendo aí, falei dos leitos e toda essa maravilha que foi apresentada para nós. Mas eu estou com um caso aqui, cara, que é revoltante. A gente não pode ficar esperando. A família está ligando, estão chorando, filhos. Uma senhora com 40 e poucos anos de idade, com um AVC, acho que hemorrágico, já com um quadro diagnosticado com uma tomografia, está com hemorragia no cérebro. E o CROSS não libera a vaga. Então é uma vergonha, fica aqui registrado. Se essa senhora vira óbito, olha, é palhaçada do Estado. É uma vergonha. Eu já falei segunda-feira passada que 21 leitos é piada para o nosso município. E eu estava distraído com relação a isso que o senhor falou. Parabéns. O governador que prometeu não ganha. O secretário que prometeu é do governador que não ganhou a eleição. E aí? Lamentável o que está acontecendo na saúde aqui no nosso município. Voltando um pouquinho, vereador Carlão, até agradecendo a fala de V. Exª, em algum momento surgiu um recurso que não existia para Bauru para se criar 21 leitos. Porque criar 21 leitos, a doutora Thelma conhece bem, não é colocar uma cama ali num quarto. Tem um custo bastante elevado para isso. Em algum momento se olhou com olhos diferentes para a cidade de Bauru. Porque até então nós temos registro de mais de 600 pessoas que foram a óbito na cidade de Bauru aguardando uma vaga hospitalar na nossa cidade de Mioha com a parte, vereadora Thelma. Vereador, esse custo para a criação dos 17 leitos não é grande. Nós já falamos aqui na tribuna, tem planilhado há mais de dois anos pela FAMESP. São R$ 347 mil, mais R$ 367 mil de manutenção. O problema não é a criação, é a manutenção. E mesmo assim não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro, não. Eu sou obrigado a dizer para o senhor que não são tanto dinheiro. Porque a área física existe, é uma readequação da área que já está sendo feita. Só isso. Mas eu acho que é saudável e nós temos como criar mais leitos com pouco recurso. Não é muito dinheiro, vereadora Thelma, porque quanto custa uma vida? Quanto vale uma vida? Ocorre que esses poucos recursos que a senhora, que a vossa excelência coloca aqui, não se tinha até o momento. Nem esse pouco recurso. Mais de 600 pessoas morreram na cidade de Bauru aguardando vaga. E de repente, como um passe de mágica, é possível se criar 21 leitos. E tem mais. O vereador Carlão colocou aqui da questão da regulação das vagas. Vereador Meira, que foi prometido, foi prometido que Bauru passará a regular essas vagas, que não será mais no CROSS. Também não temos mais essa garantia. Me desculpa falar, nós não temos garantias nenhuma. Me honra com a parte, por favor. Vereador Marcos, olha, talvez eu vou falar alguma coisa aqui, talvez até um desabafo, mas eu tenho que falar que o momento é oportuno. As 21 vagas que está sendo aí prometida, que foi assegurada pelo secretário, que nós fomos lá numa reunião em São Paulo, ela vai ter um custo mensal? Não, senhora. R$ 850 mil. Em razão dos leitos da UTI, são 5 de UTI e 17, são 16 clínicos e 5 de UTI. R$ 850 mil. O município, nós tivemos aqui várias audiências que o município queria encampar o hospital de base. Nós sabemos que é balela. Não vai conseguir fazer isso nunca. Não tem dinheiro nem para comprar remédio, vai comprar, vai montar um hospital. Aí é o seguinte, conversei com o doutor Fogolin, eu até estabeleci com ele um prazo para que ele pudesse resolver a roubalheira que nós temos hoje de remédios que estão sendo desviados das unidades de saúde do município. Roubalheira por quê? Tem apenas o controle de entrada, mas o controle de saída não existe, nem mesmo manual. Se economizar, se economizar com a roubalheira, evitar essa roubalheira que tem no nosso município, um milhão que seja, é possível o município aportar mais um milhão e conseguir mais 21 vagas. Então, a matemática é uma coisa matemática, é simples. O problema é a má vontade, o problema é a má intenção das pessoas que acharcam o dinheiro público roubando remédio de gente pobre e esquecem do lado principal. Em especial, essa notícia que o vereador Carlão acaba de mostrar aqui de um paciente que aguarda a sua vaga. Então, vereador, eu só queria colocar isso aí porque saída existe, basta ter boa vontade. Uma parte, vereador? Uma parte, por favor. É sério, até o que o próprio vereador Meira coloca, tendo em vista o aumento de custos que nós estamos tendo por ano em medicamentos. Eu já estou propondo juntamente, vou propor a todos, vereador, que nós assinamos uma audiência pública aqui nessa casa para discutir o quanto nós estamos pagando e por que esse aumento na compra de medicamentos, que era de 12 milhões de anos, parece que aumentou, isso aí para quase 20. Então, nós vamos chamar, foi 13 em 2016, 18 em 2017 e de 22 milhões em 2018. Então, nós estamos solicitando uma audiência pública para discutir esse assunto. Presidente, eu preciso concluir meu raciocínio e eu peço a compreensão de V. Exª pelo seguinte, vamos fazer uma tarefa aqui, vamos pegar tudo que foi publicado na imprensa após essa reunião nossa de alguns vereadores com o prefeito lá em São Paulo, vamos guardar bem esses recortes, essas matérias, na virada do ano nós vamos comparar o que foi prometido e o que está sendo cumprido. E, para finalizar, Sr. Presidente, já que o nome mais usado nessa eleição foi Deus, eu queria deixar registrado que eu acredito em Deus e que essa fatura de 600 mortes de pessoas que foram a óbito nas filas de pronto-socorro, nas filas de UPA, a fatura vai chegar. Muito obrigado, Sr. Presidente.